Música Eita, e o clima mudou, não é mesmo? Muito! É galera, a neve já se foi Olha só, nada mais de neve Durou apenas dois, dois diazinhos E agora está com uma temperatura tão agradável Que nem estamos usando nossos casacos Isso por um lado é meio ruim Porque a pessoa acaba ficando gripada Pode pegar uma, né? Ficar meio doente Sim, essa mudança drástica De muito frio, muito calor Muito frio, muito calor Isso faz muito mal para os nossos organismos Alguns recados rapidinho aqui no início Porque muita gente não sabe Nossos vídeos principais saem terças e sextas Agora às 10 horas da manhã aí do horário de Brasília E às vezes saem vídeos outros dias da semana Como por exemplo No domingo agora vai ser nosso primeiro vídeo do novo quadro Que não tem nome ainda, mas... Ou tem? Vocês vão saber, vocês assistem no domingo de manhã Às 10 horas da manhã também E por favor, não pulem os vídeos galera Para ver logo o que está acontecendo no vídeo Porque a gente tem assistido até vídeos de outros youtubers aí Que fazer isso você prejudica o canal que você gosta de assistir Tá bom? É a nova métrica do YouTube Entendeu? Se você pular e não deixar like O canal nunca vai acabar sendo divulgado mais Pode ser que pessoas sejam desinscritas do canal Então por favor, assistam sempre o vídeo por inteiro E é isso É o nosso pedido de coração E não esquece do like, hein gente O vídeo de domingo é esse quadro novo E o da terça-feira que vem tem uma data aí comemorativa Hum E eu já aviso já galera Regime, regime mesmo Eu voltei hoje No dia 10 Então no dia 10 de fevereiro Eu estarei me pesando para ver quanto eu perdi Do que eu ganhei do Natal aí do ano novo, né? Galera, eu de 138 fui para 142 Eu estou exatamente agora com 142 É normal, acontece Isso é datas comemorativas Mas eu não vou desistir A minha meta mesmo é baixar os 100 quilos esse ano E eu vou conseguir E como a data comemorativa vai ser no domingo É o único dia de janeiro que eu vou sair um pouco fora Porque a gente vai num local que a gente nunca foi Essa data comemorativa é minha data comemorativa preferida Ué, não era o Natal? Essa data é melhor ainda E o local que a gente vai, então não se fala, né? É espetacular E nós estamos esperando quem, gordinha? A Luana, nossa amiga E minha nutricionista É abacate? Olá! Olá! A Lu está de volta E já me deu bronca Pois é Tem que começar a seguir direito a dieta Fazer atividade física Mudar um pouco essa alimentação Ó, peguei um abacatezinho Que tal? Você que manda, né? Ó, tadinho Eu não sou muito fã de abacate não, gente É muito gostoso Uma coisa que você pode estar incorporando aí na sua dieta Colocando ou no sanduíche Ou colocando em uma salada Eu quando comia no Brasil era com açúcar É, não, mas sem açúcar Essa opção não tem Você pode colocar um pouquinho de azeite Um pouquinho de sal Um pouquinho de limão Eu gosto de comer, tipo, uma fatia de abacate E comer uma fatia de tomate E fazer, tipo, camadas assim Não é delícia, é muito gostoso É, vamos ver Vou levar e provar, senão a gordinha come, né? Claro! Aproveitou bem a neve? Eu não aproveitei tanto Tava trabalhando Mas meus cachorros aproveitavam Primeira vez que você viu, né, Renata? Primeira vez E o que você achou? Gostoso, gostei Achei lindo A gente tá aqui em busca do palmito, né? E eu vou fazer uma pergunta pra Lu Vamos ver se ela vai responder de acordo com o que eu acho que é possível Porque a gente fez um vídeo de metas esse ano, né? Lu, é possível esse ano eu baixar os 100 quilos? Olha, é possível Mas pra isso acontecer você tem que fazer atividade regularmente Isso no mínimo três vezes na semana E uma atividade que faça você aumentar a sua frequência cardíaca Então não é simplesmente uma caminhada, passear com o cachorro, nada disso É direto pra academia, né? É pra academia, suar, cansar, chegar em casa cansado E pra ter realmente um gasto de energia suficiente pra favorecer a perda de peso Mantendo a dieta, não saindo tanto da dieta Mantendo uma atividade física regularmente, você vai perder peso sim Ou seja, gente, vamos batalhar aí que é possível, tá vendo? Eu vou conseguir É possível Eu vou conseguir Eu falei aí, a meta desse ano era isso Cansar, não é um passeio Vamos cansar então? Cansar Ela não tava falando comigo, ela falou contigo Chegamos em casa, galera Aqui tá algumas coisas que a gente comprou pra dieta Compramos dois pacotinhos desse com dois palmitos Cada um estava a nove dólares, tá bom? Compramos o... o que que é? Abacate por seis e quarenta e nove O velho e aquele do hummus, né? Que a gente passa no pãozinho com aquele queijo Compramos dois, cada um por quanto, baby? Seis Seis E esse queijo, né? Que você já sabe, que a gente sempre come Os dois, onze e noventa e três Compramos, galera, esse potinho, tá vendo? De... eu acho que é a Oca Chofra, né, baby? Com algumas coisas? Com azeitona... Quanto? Oito Oito dólares E compramos esse aqui, que é o mais caro, galera Eu achei até caro demais Pro tamanho... vem muito pouco Vem um quilo, é pouco Pelo preço, eu achei caro Castanha de caju sem sal Dezessete doleta Sim, galera, é um pouquinho caro A Lord Tree, que a gente já mostrou algumas vezes Tem esse lugar de... De coisas de casa De... de banho Também tem a Michael's, né, gordinha? Que é coisas artesanais Tem o Petco, que a gente vai hoje Mostrar algumas coisas pra vocês Vamos ver se tem alguma coisa interessante Lembrando que aqui os cachorros Que são adotados São no sábado e aqui fora, né? Sim E hoje não é sábado Então, tem outros bichinhos Vamos ver lá Estamos aqui dentro já Eu quero avisar o nosso amigo Márcio Do Preciso Fonte V Ó, Márcio, tem um dos teus amiguinhos aqui, cara Olha só Oi Eu quero um Galera, não tem gatos A gente achou que ia ter gatos aqui E tem ratinhos Olha os ratinhos brincando Praticamente se matando Eu não sei se eles estão brincando Ou eles estão brigando Parece que eles estão brigando Mas, enfim E tem um gorducho aqui, baby Olha um gorduchão Eu amo esse bichinho Oh Que fruturo Posso? Não O Barclay mataria ele O Barclay mataria ele O Barclay não se dá bem com nenhum bicho, gente Ele é dócil Mas é só ele em casa Ele é o rei Né? O Barclay é o reizinho Né? Uh, eu gosto de cobras Deve ser uma cobras Deve ser uma cobras mais rara A loja é muito grande Não dá pra mostrar todas as coisas E todos os preços Mas a gente vai mostrar aqui Nesse setor aqui de ração A mais barata e a mais cara Tem essa aqui, ó Por exemplo Essa Ultra Da Nutro Que está por 25 26 dólares 3,63 quilos Tem sacos maiores, né, baby? Ó, por exemplo Tem aqui, ó Tudo 60 dólares Praticamente de 14 quilos Tá bom? Também tem essa marca Nature's Recipe Por 10 dólares Essa aqui, galera, ó Que também tem Os gigantes dela Tá vendo? E 14 quilos também O sacão Por quanto? 40 Essa marca não é tão ruim Mas também não é tão boa Não é a melhor marca Que tem no mercado Hoje em dia Eu prefiro comprar Algum pouquinho mais caro Que vai prolongar A vida do meu cachorro É, galera Tem muita coisa Muita coisa nessa É grande pra caramba Sim Eu acho que aqui No nosso bairro Galera, é a maior que tem Sim A gente chegou num setor Onde tem um monte De brinquedinho Pra cachorro E é muita variedade, mano Tem uns Uns King Kong Da vida aqui, ó Tem umas tartarugas Tem várias Ó, tem até pra cachorro Que não sabe nadar E tudo a média Preço de 8 E vai até 13 Tem Tem de 18 Por aí vai, né? Sim É aquilo, galera Tem muita coisa Nessa loja aqui Tem de cama Tem coisas pra gato Ali, ó E aí vocês falam pra gente Né, baby Se eles querem Que a gente grave mais coisas aqui A próxima vez que a gente vier Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que a gente grave, né? Porque é muita variedade, gente Não dá pra mostrar tudo num vídeo só O cachorro americano vive com o mesmo Um cachorro Exatamente O que foi, cara? Ele tá todo animado O que foi? Você quer um treat? E um toy? Oh, vai pegar ele Vai pegar ele Pegue o toy Pegue o toy Yeah Eu acho alguém que se divertiu, né? Alguém tá felizão Ele nem vai querer falsear Bom, galera Esse foi mais um videozinho pra vocês Domingo agora de manhã tem mais um vídeo Semana que vem, terça e sexta de novo E por aí vai Esperamos que vocês tenham gostado E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa um grande like E não se esqueça de compartilhar Com todos os seus amigos E se por acaso você chegou agora Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo E ativa esse sininho que tá aparecendo pra vocês aí Pra vocês não perderem os próximos vídeos, demorou? E gordinha, pra que assistir vídeo até aqui Qual que é a hashtag para deixar nos comentários? Hashtag Brinquedo do Barclay Então, comenta aí Digam o que vocês acharam do vídeo, demorou? Até a próxima Tamo junto Me ensinando E tchau Tchau